Proposta do deputado federal Eduardo da Fonte. O Brasil precisa de uma ação firme contra as drogas. Eduardo da Fonte, segundo vice-presidente da Câmara, apresentou proposta para legalizar a internação compulsória dos dependentes químicos a pedido da família ou do Ministério Público. É uma luta de todos os brasileiros, uma luta em que nós todos deveremos estar unidos contra as drogas e contra o crack. Deputado federal Eduardo da Fonte, no combate às drogas.